Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, estamos aqui no modo online do Forza Horizon 5 porque hoje eu quero trazer para você todas as peças e a configuração de tunagem da Lamborghini Ultimai. Você tem hoje e amanhã para pegar essa Lamborghini aqui, tá? Eu não achei um carrapelão não, mas dá para levar para o modo online, ela tem uma boa arrancada no modo online, só que eu senti falta de um pouco mais de torque, tá? É um carro que nas configurações de peças ali você tem que prestar atenção, principalmente se você quer que esse carro tenha mais aderência. Eu gosto de deixar um carro com mais aderência porque geralmente no modo online aqui do Horizon 5 está caindo muita corrida de circuito, principalmente na classe S1. Então, se a gente for colocar um carro que não tem tanta aderência e mais velocidade, a gente vai sofrer nas corridas, tá? Tem um cara correndo aqui com a gente que ele está com o mesmo carro e ele optou por deixar com a motorização diferente, mais potência, só que você percebe que eu largando em último, quando chega na parte onde tem muitas curvas, eu já consigo acompanhar a galera que priorizou mais velocidade, a galera não tem aderência e meu carro já tem mais aderência, tá? Esse carrinho aqui ele está com pneu slick de corrida, que na minha opinião é um ponto fraco quando o carro vem com essa opção, tá? Eu gosto muito quando o carro chega para a gente e dá para a gente colocar aquele pneu intermediário, né? O pneu de rali, né? Que na minha opinião o nome tem que ser pneu intermediário, que ele abaixa o nível do carro, dá para você colocar mais peças de motor. Se desse para colocar um biturbo nesse carro e manter-se ele na classe S1 com nível de aderência decente, esse carro ia ser brabo. Por enquanto na nossa pista de testes, esse carro aqui não conseguiu bater o tempo do Corvette Airway, que eu já trouxe um vídeo da configuração do Corvette Airway, que é um carro delicinha de andar, um carro que tem um som muito bom. Mercedes AMG Black City é mais rápida do que esse carro aqui, tá? Ela vira demais também, igual o Corvette Airway, esse carro aqui está um pouco abaixo deles, tá? Mas é um carrinho bom. Lembrando, se você é novo aqui no canal, aproveite e se inscreva, tem uma lista de dicas aí na descrição, tá? Muita dica de Fuser Horizon 5, de assistência, configuração de controle e muito mais, beleza? Já se inscreva aí para você não perder nada. Mano, olha só que da hora, caiu pista oval aqui no modo online. Poucas vezes eu entro nessa pista aqui. Eu acho que eu vou até fazer um modo rivais nessa pista aqui, para mim testar o nível de aderência dos carros, tá? Para a gente ver o tempo que o carro vira. Porque essa pista aqui, como é uma pista oval pequena, não é uma pista para um carro que tem muita reta não, tá? Essa pista aqui, ela prioriza mais o carro que tem uma boa aceleração, né? A aceleração, né? Diferente de velocidade máxima. E uma boa manobra, tá? Para o carro se manter bem nas curvas. Esse carro aqui está correndo contra jogadores que eu encontrei no modo aleatório do jogo. O pessoal não está apelando tanto. Tem um cara com Dodge Viper ali, só que parece que ele deve ser jogador novato, né? Porque o Dodge Viper é a edição Forza, que é um carro aí que se você não pegou, se você é novo no jogo, pega esse carro, tá? Esse carro dá para fazer AWD, RWD, classe S1, classe S2, pneu de drift. O carro é grudadaço, mano. Só o aerofólio dele, né? Porque o Forza é terrível quando é para fazer o tal do aerofólio, o Forza é terrível, mano. Tomara que o próximo Forza Horizon a gente tenha mais opções de aerofólio. E lembrando que no próximo update do Forza Horizon vai chegar mais pistas para a gente, tá? É um indicativo aí de que o Forza Horizon, provavelmente o 5, ainda vai continuar por um bom tempo. Eu estou na esperança aí do próximo evento da Xbox, que vai ocorrer na Alemanha, anunciar um Forza Horizon na Alemanha. Mas eu estou achando muito difícil, mas comenta aí o que você acha. E não esquece de dar uma olhada aí na lista de dicas na descrição, tá? Para você não ficar perdido no jogo. Mano, vamos lá. Vou te mostrar todas as peças e a configuração de tunagem da Lamborghini Ultimae. E na sequência tem mais uma corrida online aí para a gente testar esse carrinho aqui no modo online, né? Mano, melhor opção, motor V12 Racing. Essa aqui tem que colocar a pneu slick de corrida. Largura de pneu traseiro no máximo. Largura de pista traseira no máximo. Largura de pista dianteira no máximo. Transmissão de 6 marchas. Linha de transmissão de corrida. Diferencial de rally. Barra estabilizadora de corrida na frente e atrás. Redução de peso de corrida. Última peça, pistão de corrida. Essa aqui é a configuração de tunagem para quem quiser copiar e compartilhar a sua própria configuração para outros jogadores baixar, tá? E o seu nível aí do Forza subir para você conseguir vender carros caros lá no leilão, tá bom? O nosso carro está pronto para ir para a corrida online. Estamos aqui na corrida online para as últimas considerações. Como você viu, eu coloquei nesse carro o motor V12 Racing do Forza. Tive que tirar o motor original porque o V12 Racing do Forza, sempre as peças do Forza são melhores, né? Ela reduz mais o peso, o carro ganha mais aderência, que é o que esse carro aqui precisa. Infelizmente, não dá para colocar um biturbo nesse carro. Na minha opinião, ele veio com um PI muito alto, tá? Para quem sabe, PI ou ID é o nível do carro. Esse carro aqui é para ser um classe S, tá? No máximo. Você viu que eu coloquei o pneu slick de corrida porque ele dá mais aderência, tá? O pneu original desse carro já é um pneu de corrida, só que a gente teve que colocar um slick de corrida porque esse carro aqui, ele peca muito na questão de aderência. Então, eu coloquei esse pneu, melhorou em questão de desempenho. Você pode colocar até o pneu original do carro que tem aderência e colocar mais peças de potência, só que você vai perder muito nas curvas. O pessoal vai te atropelar mesmo. Pelo menos, a gente não mexeu na parte aerodinâmica do carro. Mas se você não quer manter a estética do carro original, você pode colocar aerofólio do Forza. Você vai ganhar mais aderência e provavelmente dá para você colocar mais algumas pecinhas ali. O Forza faz esse tipo de configuração no carro para a gente já colocar mais opções, que nem o aerofólio do Forza, para melhorar ainda mais. O único problema é que aqui no Forza a gente tem poucas opções. Se a gente tivesse muitas opções de aerofólio, para-choque, seria da hora, né? Mas, pô, a gente tem um aerofólio aqui que não combina nada, nada com esse carro. Então, eu optei por não colocar e colocar um pneu slick de corrida. Esse é um carro que já vem com freio de corrida, tá? O Forza deveria ter a opção de a gente dar um downgrade no freio porque ele aumenta muito o nível do carro. Em questão de peso, tá ok para a classe dele, 1.455 kg. Só que a potência, se fosse uns 900 de potência ou até 800 de potência e uns 1000 de torque, seria topzera. Mas eu acredito que os números da Lamborghini, principalmente a Aventador, são esse mesmo. O Forza trouxe ela para a gente, para a gente colocar um aerofólio dele, né? Mas, comenta aí, você colocaria o aerofólio do Forza nesse carro para você ter um desempenho melhor? Eu, sinceramente, prefiro manter as características originais desse carro. Porque, mesmo se você colocar um aerofólio do Forza nela, eu acredito que ela não vai andar igual uma 765LT ou melhor do que um Corvette Air Raid. Para mim, o que quebrou essa Lamborghini em termos de mais desempenho é que ela não tem como colocar o pneu de rali do Forza, tá? Que, na minha opinião, deveria ser chamado de pneu intermediário. Porque, na terra, ele não anda. O que anda é o pneu off-road. Esse pneu intermediário, ele baixa um pouco o nível do carro. Dá para você colocar mais peça de motor. E ele não perde tanta aderência. E você consegue ter uma aderência boa e mais opções de motor. Porque esse pneu de rali, ele abaixa o nível. Só que, nesse carro aqui, não deu para colocar. Quando vem carros no Forza que não dá para colocar o pneu de rali, esse carro aí, provavelmente, vai sofrer no modo online. Mas, é um carro ok, tá? Meu veredito é que esse carro aqui é um carro ok. Não é um carro extraordinário. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí